Com o mestre Arlindo Cara maior de Aguas Compridas Pernambuco, Olinda Faz as poses aí, mestre Simetria Simetria perfeita Eita As costas A diálogo É isso Simetria divina Qualidade aí do mestre Arlindo Porra, essa aí é a balaca Essa aí foi quem mandou o ensino do santo Desde os tempos da Hércules ali Que o Arlindão aí É Aí ó Dois anos sem parar né Arlindo Dois anos e oito meses vai ser agora Parado Parado Imagina quando voltar né É A esposa do mestre Arlindo aí Mostrando pros seus discípulos aí Como é que se atinge uma simetria perfeita Novo Simetria Com o Música Obrigado.